MÚSICA 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 E é de serra no rapaz, velha porta, vamos aí! Um, dois e um, pelo chão! E é de serra no rapaz, velha porta, vamos aí! Amigo, amigo, amigo! É de dizer, a luta é de dizer Sai do chão pra cá! E pegar um sucesso! E o rei leão vai pegar você! E aí, como é a barba? E o rei leão, o rei leão, o rei leão E o rei leão, o rei leão, o rei leão E o rei leão, o rei leão E o rei leão, o rei leão E o rei leão, o rei leão, o rei leão E o rei leão, o rei leão, o rei leão E o rei leão, o rei leão, o rei leão E o rei leão, o rei leão, o rei leão E o rei leão, o rei leão, o rei leão E o rei leão, o rei leão, o rei leão E o rei leão, o rei leão, o rei leão, o rei leão E o rei leão, o rei leão, o rei leão, o rei leão E o rei leão, o rei leão, o rei leão, o rei leão O meu nome é assim, nindo o que a gente não vai esquecer E tu não vai acontecer com ninguém, porque eu vou achar você O que a gente não vai esquecer E gostou da grita? Boa noite, boa noite, boa noite Cadê o grito das mulheres? Quem manda na cidade, quem manda na cidade? É o homem ou a mulher? É o homem ou a mulher? Quem tem o amigo cachaceiro aí? Cadê os cachaceiros? Bota o riff, bota o riff, vai! Um, dois, um, dois, três e vai! Cadê os cachaceiros? Cícide, fudeu, a cícide apareceu! 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 Eu vou cantar e vocês vão cantar. Ei, com as duas mãos em cima, quem é a tesi de Deus? Vai! Cícide vai embrazar, vai! Diz-se que tá louco e vai! E te prepara! Eu quero saber qual é a galera mais animada hoje aqui. Eu vou dizer assim, ó. Diz-se que vai embrasar. Vai! Todo mundo mais ou menos, duas mãos pra cima. Vambora! Diz-se que vai embrasar. Só a galera, só a galera. Diz-se que vai embrasar. Diz-se que tá louco. E já tá descendo com o mirulito na boca. Diz-se que vai embrasar. Cadê o bichinho? Diz-se que vai embrasar. Vai ser mais alto. Diz-se que vai embrasar. Diz-se que tá louco. E já tá descendo com o mirulito na boca. Diz-se que vai embrasar. Esse burro é só beber. Um bichinho, um bichinho. Essa burra vai! Vai! Aí quando chega nessa parte, quem acredita em Deus, levanta as suas mãozinhas. Levanta as suas mãozinhas. Vocês vão fazer assim, ó. Vai! Certo! Vocês que vão gritar, vai! Vai! Diz-se que vai embrasar. Vai! Diz-se que tá louco. Vai! E já tá descendo com o mirulito na boca. Diz-se que vai embrasar. Vai! Por essa menina. Por esse que tá bom agora! Esse é o bichinho na empira. Vai! Cadê a banda pelo voo? Eu tenho que ir junto com a galera. Vambora! Diz-se que vai embrasar. Vai! Diz-se que tá louco. Vai! E já tá descendo com o mirulito na boca. Diz-se que vai embrasar. Vai! Diz-se que vai embrasar. Vai! Um bichinho. E agora vai! 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 Essa burra vai! Vai! Música é louco! Vai! 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 Sai do chão! Sai do chão! Se prepara. Sai do chão! Música. Vai! Pula! Pula! Auf faire vergüenza e contravoseem Sai do chão! Sai do chão! A nossa volta roxelatada comanica, ca部 no chão Vãoореça-oitaco feina na mão, motulagem da casa roba, capa atleta no chão Viva aWER chronos! Vicente vai em Mazah! Vai! Xiqui o Sundar Xiqui o Van金 Xiqui o Ledкон Não é Boralha é Boralha! Granança no Juven chuva! X Anh ediyorum Deus X�in Chua-na-rapeira pra cima Chua-na-rapeira pra cima Chua-na-rapeira pra cima Xiqui o Resistance Chua-na-rapeira pra cima Chua-na-rapeira pra cima Chuva-na-rapeira pra cima Micaliza sucesso! Rilh шjouse Deus Xixi Chua-na-rapeira pra cima Chua-na-rapeira pra cima Salve galera do meu canal, beleza com vocês? Estou aqui com o Márcio Vitor da banda Pissirico E eu quero perguntar para ele Como foi a expectativa de tocar aqui em Serra Dom Amaro, meu parceiro? Você sabe, boa noite para vocês, bom dia, de onde vocês estiverem Você sabe que eu estava morrendo de vontade de vir tocar aqui E quando eu cheguei hoje no hotel, tinha quase 60 pessoas lá para assinar a camisa Falando do Epice, que é o CD novo que a gente lançou E a turma já conhece, então, estou feliz da vida Acabou o show, mas eu queria continuar E o povo ficou, só vou saindo no lixo Pois é animado, não é Pissirico? Tamo junto Tamo junto Você está nas plataformas, você pode baixar os conteúdos do Pissirico Exatamente Tamo junto, é nóis Valeu galera, se inscreva no canal e deixe seu like Tamo junto E ative, ative, ative para receber as notificações É isso aí É meu parceiro E ative, ative para receber as notificações E ative, ative para receber as notificações Acabou, desculpa, desculpa Três, me postponed E ative, ative R Obrigado, meu amor Tom Música 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 Legenda por Sônia Ruberti